Olá galerinha do meu canal, tudo bem? Bom dia, né? Nessa manhã maravilhosa, nós iremos buscar lá no sítio, vamos lá no sítio buscar toicinho para fazer gordura de porco, né? Gordura original, tá aqui, cozinha, cozinha, tá cedo, tá até com a botinha ali, né? É, acordou cedo. Acordou cedo, lá cedo, né? São 7 horas da manhã, né? Tá indo lá pro sítio, tá? E você vai acompanhar nesse vídeo aí, tá bom? Bora lá pro vídeo. Olá meus queridos, coisa linda de hoje, estamos aqui sentindo o carro ideal, olha que lugar maravilhoso, vamos buscar, acabou a nossa banha de porco, vamos buscar toicinho, barrigado de porco lá pra fazer o nosso toicinho, né? E olha que lugar, que terra linda e maravilhosa, olha que lugar extraordinário, ó. Nós estamos aqui de manhã, vamos lá buscar lá ovo caipira, frango caipira, tudo que a roça produz, coisa de melhor pra nós. Ó, bem bonito, tá bem bonito, tá bom? A Olhagra, a uma balinha. A gente tá trabalhando, não sei, cuidar, eu e eu dois bastante木istas. Mas a senhora vai a onde agora, Mascinelli? Ela tá indo comprar o quê, Mascinelli? Comprar galinha Comprar ovo Comprar toicinho Carro de porco Ai meu Deus Ai meu Deus que lugar gostoso Que maravilha Está aqui o nosso irmão Sinésio Vai estar indo buscar Toicinho Para a gente fazer banho de porco Ovo caipira, galinha caipira Estamos aqui chegando aqui Em Cardeal Vai ser muito bom, olha só que lugar maravilhoso Esse lugar aqui é desestressante Esse aqui é o melhor remédio para tirar estresse Olha que maravilha Que benção, olha que maravilha Olá meus queridos Olha só Parei para ver essa plantação Não sei o que é isso Você que sabe o que é isso Olha só Olha lá quantas maritacas naquela árvore Em cima gritando Olha lá Que lugar extraordinário Olha Olha que maravilha Os carneirinhos estão boidinhos Que iam sair A casa dos carneiros E hoje nós viemos aqui Contemplar esse lugar maravilhoso E vamos buscar aqui Logo logo Vamos buscar gordura ali Vamos buscar toicinho Para fazer gordura E ainda estamos aqui acompanhando Essa manhã Esse dia aqui Maravilhoso Olha só que lugar Extraordinário Você que está acompanhando aí Olha só Está batendo ali Olha Olha Vamos soltar o carneirinho Você vai ver aqui Soltando eles aqui Vamos Vamos gurizada Soltando a porteira Soltando a porteira E contou um E conta dois E conta três E conta quatro Olha lá a carneirada Você viu Vem aqui Tu Apartar com o papai Aqui Vamos apartar eles ali Para eles dar a volta Eles entram na cerca errada Solta três ein Vai utz B Eu Me Eu 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 Música Pronto Maravilha, você viu aí o carneiro A soltura dos carneiros, né? Na hora de manhã aqui Podemos contemplar esse momento, né? As casinhas dele aqui, ó Olha que coisa mais linda, né, Monseneta? Tá gostando aí, Monseneta? Olha aqui, Monseneta, ó A casinha deles aqui, ó Deve ter um cabritinho aí Vamos ver o cabritinho? Ai, que coisinha mais linda Que molequinho, que fiatinho Mas vem aqui, meu filho Que coisa mais bonita Olha o Zinho aqui, olha que dor Que coisinha mais linda, olha Por que que eu tô com ele rejeitadinho? Acho que ele quer... Acho que é novinho, soltou Por que que soltou? Acho que a mãe dele Vou ver pro Monseneta Ele deve estar falando uma coisinha Você viu, filho? Põe a mãozinha ali pra ele, vem Entra aí É um bebezinho de oveira, meu filho Que coisinha mais linda, olha Que coisinha mais linda, olha Não tem um portão, não? Ai, que divertido Tio Vou colocar aqui pra lá Lá pro seu pai Bom, né Monseneta Vamos sair da casinha aqui Que cheirinho aqui, né É charinha de roça Cocô mesmo Ai, mamãe O criado é o seu bicho Coisinha O bicho que é de ovelha Amor, por que que tem esse bichinho sozinho? Olha aqui, pessoal Que horta maravilhosa Aqui no sítio Aqui, olha Nosso irmão Irmão Cido, olha Que alface mais linda Olha só Que riqueza Olha que coisa mais linda Você que tá acompanhando aí, ó Nosso canal hoje pela manhã aí, ó Ó, terra vermelha Olha aquele alface Que coisa linda Que que é isso aí? Que que tem aí, meu irmão? Muito Ah, os franguinhos Olha os franguinhos Pode ir lá ver Olha os franguinhos Ó, coisinha mais linda Olha lá Tudo Tá com uns meses aí Tá com uns dois meses aí Uns dois meses, né Pequenininho Um farelinho Ó Olha só que horta, irmão Olha só Você acompanha aí É mesmo? Olha Que riqueza Vamos soltar o bichinho ali Vamos soltar ele aqui, tadinho Que ele tá sozinho Ele ficou horta, né O nome dele é mancha Manchinha Vem, bebê Vem Ô, bebezinho Ó, bebezinho Olha que coisa mais linda Olha que fofura, meu Deus Olha isso Olha que coisa mais linda, bebê Olha Dá pra contar Criar ele assim em casa, né Olha 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 E ficou horta A sua mamãe Ah, deixa eu vou ser sozinho Quem que dá leitinho pra ele Depois vai dar uma madeirinha pra ele, irmão Uma hora Uma hora da tarde tem um lanchinho, né Olha só Pega ele, filho Faz essa mãozinha Olha Ovelhinha Olha aqui, meus irmãos A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor Olha Que coisa linda ver uma ovelha A gente vê a importância do cuidado Olha Olha só Ó E aqui tá o pastor dela ali, ó Que cuida dela, dessa ovelhinha aqui, ó Né Chama Manchinha Vem, Manchinha Vamos pegar um solzinho Vamos Vamos brincar Vamos pegar um solzinho Ó Ó Felicidade dela, fulano Olha Que felicidade dela Olha lá E aqui, ó Vem pro solzinho Vem pro sol, vem Vem Pro solzinho Aí, Mancha Vem, Mancha Mancha, vem Oh, meu Deus É Foi de amor Olha só Que linda Olha só, ovelhinha O que é, mamãezinha O que é, mamãe Passa a mão, viu Olha, olha Que educada Cumprimentando todo mundo Bom dia Paz do Senhor Né Tá cumprimentando todo mundo Que linda Tá cumprimentando todo mundo Pera, tu pega Passa a mãozinha Olha Tô aqui, ó Pra abrir ali pra gente Esse aí é qual, irmão? Uma erga? Um cavalo? Esse é quem? Boena Ô, Boena Ô Ó, Boena Bonito, hein, Boena Isso é muito bonito, hein? Olha Você tá com a boca suja Ah, que ele é estupro Ele fica dando É um absurdo o cavalo Ele fica dando Vem ver esse cavalo aí Quem que é esse aqui? Quem que tá na mangueira lá O cara levou ele, ó Tá feio Ó, andou com ele? É manso? É manso Ai, de virilho Eu já andei tanto isso aí, viu Já? Já dá uma tremenda Esse aqui chama como? É o Beirur Ô, Beirur Isso, e você ouve os dentes Escovou o dente? Você escovou o dentinho? Você escovou, meu bebê? Você escovou? Você escovou o dentinho? Ô, meu Deus Eu tenho que escovar você Tá tudo suzinho, né, meu bebê? Você quer um carinhozinho? Um cafuniezinho? Sim, quer? Olha Quer um cafuniezinho Nas oleias Quer um cafuniezinho E esse aqui, irmão? É agora Oi, joia Dá licença Tudo bem, mozinha? Posso fazer um carinho de você? Ah, meu Deus Eu posso fazer um carinho de você? Dá risada pra nós Dá, dá risadinha Alisa aí, Alisa Deixa, deixa fazer Deixa fazer um carinhozinho Nesse também Desça Quer ver a alegria dela? Um carinhozinho Você tá com ciúme Porque eu tava fazendo um cavalinho Com carinho Nele Filma aqui, tu Filma aqui, papai Filma aqui, tu Filma na boca dela, cara Olha, dá risada Ó Cheguei aqui pra paixão Vem aqui Vem Eu vou fazer só um carinho de você Vê, vê Dá um sorriso Dá um sorriso Fala bom dia, pessoal Coisa linda do canal Vamos ali, filho Tem uma mulinha aqui, ó Vamos ver A mulinha Oi Oi, Maurício Esse estreco Esse estreco Esse estreco Você joga para? Não, você pode fazer a hora Tá, né? Joga no pelo par Oi Agora eu não prezo, não Vem aqui, vem, menino Ó, Alisa Vem, burrinho Eita Aureia mais bonita Ó, coisa linda Você tá vendo ali, ó Olha que coisa mais bonita Como que chama, assim, daquele bicho ali? É a Dunga Ó, Dunga Ó, Dunga Vem aqui, Dunga Dunga Ó, Dunga, ó Vou distrair Tá vindo Ó, Dunga Tá assustado? Prazer, tudo bem? Aqui é o Wagner Aqui, dá um alô pra galera do canal Pra se inscrever no nosso canal Isso Se inscreve no nosso canal aí Compartilhe Né, Dunga? Se joga aí, irmão Tá aberto, se joga Ele gosta? Ele gosta? Ó, ó Ó, a parte de cima Ó, Dunga Você se joga? Fala um alô pra galerinha lá do canal Se inscrever no nosso canal Compartilhar aqui o vídeo de hoje, ó Tá raiz mesmo, hein? Ó, ó Vem aqui, Dunga Deixa eu pegar você, bichinho Que alô é a mais bonita E esse aqui? Aqui vem Ó, menino Ó, menino Olá, meus queridos Olha que cheiro maravilhoso Esse número aqui é eucalipo Olha Que maravilha Olha Que cheiro maravilhoso Agradável Hoje aqui o vídeo Tá maravilhoso Você tá acompanhando aqui Essa aventura aqui hoje Nós vamos buscar aqui No sítio aqui Doisim Pra fazer Bande, porra Né? Vai, Tuzinho Tá acompanhando aqui E aí, Tuzinho E aí, Tuzinho Quero pro pessoal Se inscrever no nosso canal Aí, ó Compartilhar E fazer parte Dessa família, né? É Deixa o seu like Isso Deixa o seu like E ativa o sininho E aí, ó Aqui, ó Entra aqui Aô Aô Vamos entrar aqui Tchê, tchê, tchê Aquilo ali É uma roca de milho Ah, cana ali Tucana ali Ó Tucana, canave alto Coisa ali Ó, tem uma toleira aqui, ó Fazer um rali aqui, ó Escolher o melhor lugar Pra sujar o pezinho do carro Ó, ela Ó, Isabel A senhora falou que corta Na onde, aqui? Corta embaixo Aqui? Não, no primeiro Aqui Mostra pra gente No primeiro, aqui, ó Aí corta Aí depois ela vai crescer Depois ela apronta Esse gaio ali Aí ela vai botar o graio Pronta o gaio Pessoal, você tá vendo aqui, ó Olha, isso aqui, olha Uma plantação de uva Olha só que maravilha Uma vinha E quando você olha Pra um pé desse Dá a impressão Que não tá produzindo Não tem nada Tá seca Não dá nada Mas, olha Quando Deus tá na vida Da pessoa Parece que não tá dando nada Mas lá apagou Você vai começar a ver O agir Vai ficar tudo verdinho E os frutos Vai tá aqui, ó Olha os frutos, ó Não tem frutos nenhum Você que acha Que não tem frutos, ó Ó, vai ser podado, né? Ele vai podar, ó Aqui, ó Né? Vai podar Mas depois, meu querido Daqui Vai ficar dando frutos Com abundância Então você Que acha que não tá dando nada Na presença de Deus, ó Tem a época certa No momento certo No momento de Deus Você vai vir Suas afeições por mim Não preciso me esconder, ó Não preciso mais temer Não preciso mais temer Não preciso mais temer Para me aproximar Quando eu percebo Eu percebo algo diferente Eu te vejo Eu percebo algo diferente Eu percebo algo diferente